Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui estou falando mais uma vez o Rodrigo Oliveira E hoje vamos conhecer mais dessa belezura aqui A cebolinha de folha Isso Passamos a vida todinha, né? Temperando, carne, os alimentos Mas hoje eu vou te falar algo especial sobre Essa maravilhosa iguaria, né, da nossa culinária, vamos lá para o vídeo galera, então vamos lá, pessoal, a cebolinha ela, para começar nosso vídeo, a cebolinha é de origem europeia, isso mesmo, não é brasileira não galera, ela é europeia, isso mesmo, a cebolinha ela também tem várias vitaminas, né, que vamos aprender agora nesse vídeo, essa cebolinha aqui, ó, essa iguaria tão simples, né, esse cheiro verde tão simples, maravilhoso, ela tem várias vitaminas, né, várias vitaminas, que são a vitamina K, que é o folato também, ela tem o cálcio, ela tem o magnésio, ela tem o fósforo, o potássio, tem muitas vitaminas, pessoal, ah, Rodrigo, mas eu sempre passei minha vida todinha se alimentando de cebolinha de folha, mas nunca ouvi falar dos benefícios, o que ela previne, o que ela me ajuda, e hoje eu vou ensinar para cada um de vocês, os benefícios para a nossa saúde, através dessa maravilhosa cebola, pessoal, só para começar, para vocês terem ideia, a cebola, ela previne o câncer de próstata, ela melhora o sono, e junto com o sono também melhora a saúde da memória também, contribui para a saúde óssea, pelas suas vitaminas, né, que é a vitamina K, ela faz bem para o humor, nos dá mais alegria, o potássio, que contém a cebolinha, ela melhora a saúde do coração, a cebolinha também, pessoal, ela contém carotenos, luteínas, e também zeaxotina, que reduzem o estresse, né, galera, o estresse que há nos olhos, isso mesmo, ou seja, a cebolinha, ela ajuda a prevenir a pressão que há nos olhos, há doenças também nos olhos, nós, evitando como a catarata, né, evitando a catarata, galera, é isso mesmo, eu acho que vocês nunca pensaram, nunca imaginaram, que a cebolinha poderia fazer isso para sua saúde, né, é, pessoal, e também a cebolinha, até a vitamina C, que ajuda eu e você a aumentar a nossa parte imunológica, isso mesmo, a nossa parte imunológica, né, a nossa imunidade, ela ajuda a aumentar, e aumentando a parte imunológica, imunológica, temos mais defensores, né, no nosso organismo aí, que contribui na evitação de problemas, né, problemas no fígado, problemas na nossa saúde aí, na parte respiratória, né, em todos os termos da saúde, a cebolinha consegue controlar, porque ela aumenta a nossa parte imunológica, né, pois é, galera, abençoada, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado agora dessa, desse novo vídeo, né, que eu fiz, se vocês gostou, dá um joinha aí, né, dá um like, né, compartilha, se inscreve, se inscreve, que cada dia mais eu vou passar vídeos e mais vídeos, de benefícios, de várias plantas, né, pra vocês, como essa aqui, que eu creio que muitos de nós não sabia, né, então um abraço aí, do Rodrigo Oliveira, do seu canal, do meu canal Prazer em Semear, e até a próxima galera, e não esqueça de dar um joinha aí, e curtir aí galera, um abraço, fiquem com Deus.